Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleitores do Pará tem até o dia 4 de maio para regularizar o título Espécie de planta não é adequada para arborização urbana em Belém. Fazenda Esperança entrega certificado de conclusão de tratamento a dois acolhidos. Uma entrevista sobre testes genéticos para emagrecimento. Hoje é segunda-feira, 7 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre título eleitoral. Quem precisa regularizar a sua situação eleitoral tem até o dia 4 de maio para fazê-lo. E agora pode agendar seu atendimento junto ao TRE Pará. O atendimento agendado é uma novidade do Tribunal Regional Eleitoral. Para fazer o agendamento, basta entrar no site do TRE Pará. Esse método de trabalho foi inserido justamente para facilitar a vida do eleitor. De tal sorte que mesmo ele chegue aqui no horário correto e seja atendido o mais breve possível. Inicialmente eram 3 guichês, atualmente são 4 guichês. A abertura do serviço de agendamento faz parte das ações para fechamento de cadastro. Aquele período destinado a regularizar a situação eleitoral de quem irá votar nas eleições municipais deste ano. Já 4 de maio é o último dia do procedimento de regularização, o alistamento. Então o prazo final realmente é 4 de maio de 2016, o último dia. Inclusive agendamento aqui na Central de Atendimento Eleitor. Por mês são disponibilizadas 891 vagas para agendamento. Mas esse número ainda não foi atingido. Neste mês foram registrados 756 agendamentos, pouco mais de 84% do esperado. Quem fizer o agendamento tem previsão de atendimento em 10 minutos. Jonatas resolveu experimentar a novidade. Veio de Recife para trabalhar aqui no Pará e agendou a transferência de título. Eu entrei no site TRE Pará e tenho um procedimento super rápido, preenchi os campos, confirmei o agendamento e estou aqui só aguardando o meu horário. Acredito que seja mais rápido o atendimento. Você chega na hora e é atendido. Acredito que tem essa vantagem. É o atendimento rápido. A Universidade do Estado do Pará divulga hoje a relação dos candidatos convocados na segunda lista de repescagem do processo seletivo 2016. Carolina Guimarães tem mais informações. A lista completa de repescagem está disponível no Diário Oficial do Estado e também no site da Universidade do Estado do Pará, que é www.epa.br. A Universidade divulga ainda que serão convocados os candidatos aprovados no programa de ingresso seriado, o PRISE, e também no processo seletivo específico de licenciatura em letras, língua brasileira de sinais. Os candidatos convocados terão os dias 9 e 10 de março para efetuar a matrícula. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp sugestões de entrevistas e reportagens. O número é o 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre trabalho e emprego. No ano de 2015, o Pará perdeu 40 mil postos de trabalho. Um balanço recente divulgado pelo Diese Pará mostrou queda significativa em relação à flutuação dos postos de trabalho no setor de serviços, no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Novamente, as vagas de emprego no Estado do Pará caíram. Foram 4.611 admissões contra 7.519 desligamentos, gerando um saldo negativo de 2.908 postos de trabalho. Essa queda está associada a reflexos da crise econômica nacional. A crise econômica e o seu reflexo sobre a economia foi tão forte até agora que pegou, inclusive, o dos últimos guardiões que foi o setor de serviços. Então, um dos fatores, não é o único, mas o de maior peso que nós tivemos para o não crescimento e consequência para a diminuição dos postos de trabalho foi o reflexo da crise econômica na economia nacional quanto um todo, que acabou rebatendo praticamente em todos os estados do país, inclusive no Pará. Como toda queda, o saldo negativo obtido pelo Diese Pará gera impactos no Estado. Do ponto de vista dos trabalhadores, porque ele não tem como fazer diferente. Num dia você estava empregado, no outro dia você estava desempregado. E o que é pior, a curto prazo, a gente não vislumbra a mudança nessa situação. É isso que é o maior temor, porque a curto prazo que eu estou falando é o ano de 2016. Não estou falando de três meses, estou falando do ano de 2016. É provável que nós tenhamos uma ligeira estabilização a partir do segundo semestre. Mas a reversão desse quadro, que desempregou quase 40 mil pessoas no Pará, quanto um todo, e no setor serviços está tirando emprego de mais de 3 mil pessoas em 2015, vai demorar ainda algum tempo para que a gente retome esses patamares de emprego que nós tivemos nos últimos 13 anos. Segundo o Diese Pará, entre os setores da economia que mais apresentaram queda, a construção civil está em primeiro lugar. Que acaba levando três outros setores com ele, né? Leva a indústria, né? E, por consequência, leva também o comércio. Ou seja, na hora que a construção civil veio para baixo, ela saiu trazendo praticamente todo mundo com ela. O balanço do Estado do Pará, do ano de 2015, somente um setor deu positivo, isso muito pequeno, que foi o setor da extrativa mineral. Mas ele emprega pouca gente. Os grandes concentradores de mão de obra, que é o setor serviço, construção civil, comércio e a indústria, esses todos desempregaram e desempregaram fortemente. Pelas ruas da capital paraense, a população já percebe a diminuição das vagas de emprego. Ultimamente, as vagas de emprego estão realmente muito reduzidas, né? Até porque a gente tem o conhecimento de quando a gente está num trabalho, a gente tem que fazer de tudo para mantê-lo, porque a realidade referente ao desemprego está muito grande. A gente tem a visão de que realmente o desemprego está muito grande. Sim, com certeza. Inclusive, na minha empresa, admiro muitas vagas de emprego. Ainda de acordo com o balanço do Diese, o Pará está em segundo lugar na queda de empregos, ficando atrás apenas do Amazonas, onde 10 mil postos de trabalho foram perdidos. Para este período, a recomendação é correr atrás da qualificação profissional. Não adianta a gente pensar que com desemprego está fora essa questão. Nós só vamos recolocar o nosso trabalhador no mercado de trabalho se ele tiver educação e qualificação profissional, coisa que hoje nós não temos. Apesar de todo esforço governamental, nós não temos. Então, nós precisamos, na verdade, não só criar novas fontes de trabalho, mas principalmente investir na qualificação e na educação profissional desses trabalhadores. Na entrevista sobre saúde de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque explica como funciona um novo método para o detalhamento do tipo de dieta mais adequado para cada tipo de pessoa. Quem conversa com a nutricionista é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como em todas as semanas, hoje a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco para falar sobre mais um tema relacionado à alimentação saudável, à perda de peso e sobre dietas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma nova tecnologia que é resultado de novas pesquisas nesse campo que ajuda algumas pessoas que têm dificuldades no emagrecimento a perder peso. A gente vai falar sobre testes genéticos. Não é isso, Tayana? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Como é que funciona essa nova, essas novas tecnologias, essa nova forma de auxílio nos tratamentos de perda de peso? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a gente sabe que a ciência, ela sempre está avançando em busca de melhorias dos resultados, né? Tanto para a saúde, como para a qualidade de vida, como para o emagrecimento. Então, de uns anos para cá, tem se avançado muito estudos dentro dessa área de nutrigenética e nutrigenômica. Então, para isso hoje já é possível, né? Tanto no Brasil quanto a nível de Belém também já é possível a gente realizar testes genéticos para descobrir de que forma os genes eles podem estar afetando o seu peso, de que forma eles podem estar afetando o seu apetite, o seu hábito alimentar, ou então causando alguma interferência na prática de atividade física. Então, a gente já consegue hoje, através de exames genéticos, ter uma noção melhor, entender melhor o organismo do paciente. Quer dizer, então, que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de emagrecer e outras têm mais facilidade. Isso, então, pode estar relacionado a características genéticas? Com certeza. Então, existem alguns genes, né? Que quando eles sofrem uma variação, que pode ser uma variação única ou uma variação dupla, quando eles sofrem alguma variação, eles podem aumentar a fome, eles podem aumentar a procura pelo alimento mais calórico, eles podem dificultar a perda de peso por um determinado tipo de atividade física e facilitar por outro tipo de atividade física. Então, para a gente saber se você tem alguma variação nesses genes que estão envolvidos com obesidade, que estão envolvidos com emagrecimento, apetite, hábito alimentar, é preciso fazer um teste genético para que a gente saiba realmente que tipo de variação existe, se é que existe algum tipo de variação. Então, a gente pode dizer que aquela máxima popular que a gente ouve muito, de que algumas pessoas têm tendência a engordar e outras não, pode se considerar verdade? Pode-se considerar verdade, mas é claro que, independente disso, todos nós devemos praticar atividade física e ter uma alimentação mais saudável possível. É claro que dentro desse estudo da nutrigenômica, a gente vai avaliar qual é a interação que existe entre a dieta e o gene e vai trabalhar uma dieta específica voltada para o seu DNA. Mas quem não tiver acesso, por exemplo, a esse tipo de teste, de qualquer forma, a gente preconiza, de uma forma geral, que você se alimente de forma saudável. Agora, esse teste é indicado em todos os casos? Ou casos específicos mais graves de obesidade é que recebem essa indicação para fazer esse teste? Bem, não tem necessidade de todas as pessoas realizarem o teste. São aquelas pessoas que estão tendo muita dificuldade de emagrecimento. Imagina aquelas pessoas que já tentaram de tudo e não conseguem. Então, a gente já fez várias dietas. Hoje, a gente tem como esse recurso mais avançado, fazer esse exame de DNA, para ver de que forma pode ser um gene que esteja dificultando esse processo de emagrecimento. Então, isso é uma análise que é feita em consultório. Se a gente percebe que vale a pena a gente fazer essa investigação e o cliente tiver condições, a gente solicita. Agora, não é um teste tão acessível, né? É. Primeiro porque não existem laboratórios aqui para a gente fazer esse teste. Então, a gente tem que coletar uma amostra do DNA e mandar para fora, para fora até do país, né? E quando chega o resultado para a gente, a gente consegue, então, adaptar uma dieta específica para aquele perfil genético. Certo. Agora, a partir desse diagnóstico que é feito por meio desse teste, né? Que tipo de tratamento pode ser orientado para o paciente? Com medicamentos, né? Como é que modifica, então, a forma de orientar o paciente a partir desse teste? Bem, existe uma recomendação geral, por exemplo, de quanto que você deveria consumir. As pessoas, de uma forma geral, consomem de carboidrato, de proteínas, de gorduras. Mas quando você faz o teste genético, ele já me traz no resultado o quanto especificamente os seus genes precisam de carboidrato, de proteína e de gordura. Então, em cima disso, eu consigo montar um plano altamente personalizado para aquilo que especificamente o seu gene precisa, né? Então, é diferente, pode ser diferente da recomendação geral. Então, em cima disso, a gente monta um cardápio de acordo com as recomendações que vieram, o resultado do teste. Essa alimentação, ela tem como objetivo fazer com que eu consiga controlar melhor esses genes que tem essa dupla variação ou essa variação única. E o legal é que no resultado do teste, ele já me diz que tipo de atividade física vai dar certo para aquele paciente. Porque tem paciente que se mata na academia e quando a gente faz o teste, a gente descobre que, na verdade, o perfil genético dele, para conseguir um resultado mais efetivo de emagrecimento, teria que ser mais um exercício aeróbico do que o exercício de resistência. Então, esses detalhes a gente consegue interpretar no teste e a gente vai dando as orientações ao longo do tempo. Agora, é importante deixar claro que não é milagre, né? Não é uma coisa em que você vai fazer o teste e você vai ter a solução para todos os seus problemas. Pode ser que seja preciso suplementar, pode ser que seja preciso tomar algum medicamento pelo que o médico venha prescrever. Então, tem que ser feita uma análise também multiprofissional, nutricionista e médico em conjunto, trabalhando junto com esse paciente e sempre fazendo a avaliação constante, fazendo exames de sangue para detectar qualquer tipo de alteração ao longo desse processo. Agora, o contrário também acontece? Pessoas que querem ganhar peso e não conseguem, também podem recorrer a esse teste? Sim. A gente pode fazer um perfil, um teste genético mais amplo, para a gente, inclusive, ver intolerâncias, para a gente ver inflamação. Então, a gente consegue analisar tudo dentro de um teste genético. Eu, particularmente, trabalho com o teste para obesidade e emagrecimento. Então, os pacientes que me procuram, eles me procuram com essa finalidade. Mas existem outros testes, inclusive, para detectar câncer, doenças cardiovasculares. Então, hoje em dia, a ciência avançou muito nesse sentido. E, de acordo com o especialista que você procura, ele pode indicar um teste para a sua necessidade? É claro que o especialista que vai indicar, vai detectar que a pessoa precisa recorrer a esse teste para melhorar a eficácia do tratamento. Mas a pessoa, a própria pessoa, pode identificar alguns sinais, como você disse, muitas dietas e não consegue emagrecer. Existe um parâmetro, por exemplo, já fiz tantas dietas e não consegui ainda perder peso. Ou o máximo de peso que eu consigo perder é uma determinada quantidade. A partir disso, a pessoa pode identificar isso como sinais de que ela precisa recorrer a um profissional que tenha competência nessa área para indicar esse tipo de tratamento? Isso. Então, quando a pessoa, ela sente que ela tem muita dificuldade para emagrecer, e, principalmente, quando ela tem aquela fome que não se sacia nunca, né? Então, são alguns sinais que... Isso se você, claro, já tentou ajustar a sua alimentação e, mesmo assim, você ainda sente aquela fome e aquele desejo, aquele apetite intenso por alimentos calóricos, mesmo após ter se alimentado. Então, a gente pode analisar se existe algum gene que possa estar interferindo nesse processo. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pelas minhas informações mais uma vez. A gente lembra que a nutricionista Tayana Albuquerque está conosco todas as semanas para falar sobre um tema de alimentação saudável, dietas, nutrição. Você, se quiser, pode enviar mensagens pelo WhatsApp, sugerindo temas aqui para as nossas entrevistas. Você já sabe que o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. Neste período de inverno amazônico, o que mais se vê em Belém são ruas alagadas, congestionamento no trânsito. E, segundo dados do IMET-Pará, as chuvas vão continuar abundantes durante este mês de março aqui no estado do Pará. Segundo o IMET-Pará, essa zona de convergência está mais ativa, formando grandes linhas de nuvens verticais. Isso provocará chuvas de forte intensidade. A maior concentração de chuvas será na região metropolitana de Belém e no município de Breves. Em municípios das regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Oeste paraenses, os dias foram de estiagem, com chuvas de pouca intensidade e de forma irregular. A Escola de Governo do Pará está com inscrições abertas para cursos de qualificação de servidores públicos. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a IGPA já está com as inscrições abertas para vários cursos de qualificação. Mas para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado o Manuel Reis, que é diretor de desenvolvimento de programas estratégicos em governança pública da IGPA. Obrigada, Manuel, por conversar conosco. A IGPA já vem fazendo esse trabalho de qualificação já tem um certo tempo e o objetivo é justamente qualificar esse servidor público. Sim, uma das missões da escola é essa, né? É qualificar e capacitar os servidores públicos do Estado do Pará, sejam as das esferas estaduais, municipais ou federais. Agora, a IGPA também tem o objetivo de integrar outros municípios aqui do Estado. O Estado contempla não só a capital, como intenção também, atingir todos os 144 municípios. Tarefa difícil. Nós temos na escola aqui um programa de municipalização que são ações presenciais da escola nos municípios programados. A gente passa uma semana, nós levamos a nossa equipe, levamos professores, levamos cursos para esses municípios. Passamos uma semana lá, fazendo essa qualificação, essa capacitação. Temos, em média, capacitado de 350 a 400 servidores dos municípios nessa semana. Então, é um programa de grande sucesso. Além desse programa presencial, a escola lançou em 2015, com grande sucesso, o EAD, que é o nosso ensino à distância, que também nós estamos conseguindo fazer, levar esses municípios, os nossos cursos online. Então, isso a gente consegue atingir um número muito maior de servidores do Estado, levando esse tipo de curso. Já que a gente não tem condições de atender presencialmente esses 144 municípios em um ano, então a gente também tem esse programa aí que ajuda e muito a gente fazer esse tipo de ação nos municípios. Agora são vários cursos que estão com as inscrições abertas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Agora a gente já abriu o nosso calendário 2016, agora em março, de 14 a 18, nós temos quatro cursos que foram lançados já, e tem de 28 de março a dia 1, que tem mais seis cursos. Agora, o do dia 14, foram cursos de oratória, regime jurídico único, noções de direito constitucional e o outro é redação oficial. Agora, Manu, é interessante que são várias especialidades da saúde, da educação, isso é importante também para qualificar o aprendizado desse servidor. Com certeza. A escola, ela visa diversificar todos os segmentos de atuação do servidor. Então, a gente tem da área de educação, área de assistência social, da área jurídica, da área de saúde, área de gestão administrativa. Então, a gente procura atender todos os segmentos que são pertinentes aos servidores públicos. Agora, existe algum pré-requisito para o candidato se inscrever nesses cursos? O candidato, para se inscrever, ele tem que ser, obrigatoriamente, ele tem que ser servidor público do Estado do Pará. Então, aqui na escola, ele pode entrar, acessar no site, que é o www.egpa.pa.gov.br. Lá, ele vai encontrar o portal do aluno, quando ele abrir o site. Então, ele vai clicar lá e lá tem todas as informações disponíveis, os cursos que nós estamos oferecendo. E ele faz a inscrição simplesmente com o CPF dele. Caso, na hora dele fazer essa inscrição, por algum motivo, não apareça no banco de dados, é sinal ainda que, de repente, ele pode ser um servidor recente no Estado. Mas aí não tem problema, ele entra em contato com a escola. Lá também tem um e-mail, que ele pode mandar um e-mail para a gente, que é o www.egpa.inscrição.org.gmail.com Então, ele envia para a gente os dados, informa, e nós acessamos, nós cadastramos aqui na escola, ele no curso. Agora, é importante ressaltar, Manuel, que essa inscrição é somente online. Olha, ela é feita online, ela tem que ser feita através do sistema. Ele pode fazer de onde ele estiver, ou se ele preferir vir na escola, ele também pode vir aqui na escola e fazer essa inscrição aqui também. Mas é importante que ele faça online, porque é o sistema que vai validar a inscrição dele. Tudo é feito através do sistema, mas não tem dificuldade lá. Na hora que ele fizer a inscrição, tem todo o passo a passo para ele fazer a inscrição sem problema. Quando ele abrir, tem todas as instruções para ele abrir e fazer a inscrição dele sem problema. Então, obrigada, Manuel, pelas suas informações. Então, quem se interessar por esses cursos e quiser mais informações, é só entrar no site da EGPA. Marcos, é com você. A Terra Indígena Reserva São Marcos, localizada no norte de Roraima, vai receber o projeto turístico Caminhos de Macunaíma, que quer levar visitantes às áreas indígenas do Estado. O projeto foi votado por lideranças indígenas durante a Assembleia Geral, realizada na comunidade Boca da Mata, em Paracaíma, e será administrado pelos próprios indígenas. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, o projeto requer estudos mais aprofundados e será submetido ao crivo da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e deliberado pelas comunidades. E você acompanha ainda nesta edição, espécie de planta não é adequada para arborização urbana em Belém. Fazendo a esperança, entrega certificado de conclusão de tratamento a dois acolhidos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o inverno amazônico. Durante este período, na capital paraense, como nas outras cidades, as dificuldades de locomoção ficam mais frequentes devido aos constantes alagamentos e, com eles, outro grande problema para proprietários de veículos. Os prejuízos podem afetar as finanças dos motoristas. Os alagamentos são cenas típicas em Belém durante o inverno amazônico. Perguntar se os motoristas já enfrentaram ruas alagadas, a resposta não poderia ser diferente. Muitas, muitas. Eu acho que o bairro que sofre mais com o alagamento aqui é o bairro de Jurunas. E muitas, várias. Várias, várias, várias. Eu tenho medo de passar. Prefere... não tem atalho para pegar. O atalho que a gente pega está cheio também. É complicado andar em Belém assim, desse jeito. A revisão do veículo é um processo muito importante, principalmente durante as chuvas. Principalmente a parte de freio, porque tu exige mais, porque fica muito escorregadio as vias. É importante que os motoristas tenham todo o cuidado durante esse período, porque, dependendo do carro e do problema, os prejuízos podem passar de 6 mil reais. Após passar por alguma rua alagada, o veículo sofre panes, o que gera danos em muitas peças. A gente sempre pede para os nossos clientes evitarem passar sobre ruas alagadas, porque se o motor do carro aspira água, o dano é imenso para o cliente com perda da quebra do motor. O dono desta oficina em Belém orienta que se o carro desligar, enquanto estiver passando por algum alagamento, o condutor deve ficar no mesmo lugar e acionar ajuda. Em casos de falhas, a ida em uma oficina mecânica é indispensável. Não, se não tiver nenhum problema de dano no motor, porque quando há o calço hidráulico, o motor para na hora. Quando não há o calço hidráulico, não precisa ele vir, só se o carro apresentar falhamento que ele tem necessidade de vir ao mecânico. Se em seu trajeto não houver um atalho e a solução é ter que encarar o alagamento, o proprietário da oficina dá uma dica. Procurar passar sempre pelo leito central da rua, que é a parte que é mais alta, que o nível do alagamento é menor, para evitar que o motor sugue essa água e cause esse prejuízo para ele. Os descontos no valor do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com finais de placas de 43 a 63, que não tenham multas de trânsito, encerram hoje aqui no Pará. Os descontos são de 15% do valor do imposto para o carro que está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. Caso seja de interesse, o proprietário pode ainda antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. Já o pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, para veículos que não tenham multas de trânsito, garante o benefício do IPVA cidadão. E para realizar a consulta de datas de pagamento, valores, emitir o documento de arrecadação estadual, o dono do veículo pode acessar o portal de serviços da Secretaria de Estado da Fazenda. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Para a cidade de Belém, a previsão é de tempo nublado, com possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. No município de Bragança, no nordeste paraense, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 30. E em São Luís, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo nublado, com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima de 29. E agora vamos falar novamente de trânsito e de uma prática que vem acontecendo frequentemente na capital paraense, o atropelamento de idosos. Essa população representa mais de 11% do total do país e, de acordo com estatísticas, houve um crescimento de mais de 30% relacionado aos acidentes envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos cinco anos. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas da capital paraense saber como está o respeito com os idosos no trânsito e as principais dificuldades enfrentadas por eles. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos cinco anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente. Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos, acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos, sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos, os motoristas passam e não param, entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém, nem a gente de moto eles não respeitam. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? A prioridade é sempre do pedestre, dependendo de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa, entrando na faixa, tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido, a gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de desrespeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo. Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade, porque a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra tem lugares específicos para eles, mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, as pessoas não dão prioridade, né? Sou muito desrespeitado, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores e todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança. E isso deve ser despertado e respeitado pela população. A Universidade do Estado do Pará oferta 350 bolsas destinadas ao auxílio estudantil. Essas bolsas são do Programa de Apoio Socio-Econômico para Estudantes de Baixa Renda devidamente matriculados na Universidade Federal. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. As inscrições já começaram e seguem até o dia 1º de abril. Para falar sobre a Bolsa Auxílio, já que é ao meu lado o reitor da UEPA, o professor Juarez Quaresma. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Esse auxílio é de suma importância. Que critérios os alunos precisam seguir para efetuar essa inscrição? Primeiramente, uma pré-inscrição no site da Universidade. Preenchimento de um formulário, após o qual seguirá para uma segunda fase de avaliação, que é a visita domiciliar, que o próprio núcleo de assistência estudantil vai realizar. Esse programa foi criado há cerca de seis anos atrás. A cada ano que passa, a universidade tem aumentado a oferta do número de bolsas. Esse ano vão ser 350 bolsas distribuídas eminentemente para os campos da interiorização, onde, classicamente, os nossos alunos são mais carentes. Uma coisa importante que tem que ser chamada a atenção é que o critério de seleção se baseia na renda familiar, até de um salário mínimo, até por conta do objetivo da bolsa, que é justamente voltada para os nossos alunos carentes, evitando, assim, a evasão da nossa universidade. Agora, a UEPA tem outras bolsas para monitoria, enfim. Essa bolsa auxílio, mais a bolsa de monitoria, outras bolsas, elas são cumulativas ou não? Não. O aluno não pode acumular bolsas. Atualmente, nós temos um programa de monitoria que oferta cerca de 320 bolsas e um de iniciação científica que oferta em torno de 300 bolsas, mas o aluno não pode acumular bolsas. Isso é um critério também importantíssimo para poder evitar, inclusive, a desclassificação. E uma coisa importante é que o aluno que obteve uma bolsa de assistência estudantil num período anterior, ele pode se inscrever novamente para pleitear uma nova bolsa esse ano. Basta que atenda os critérios estabelecidos. Basta que atenda os critérios estabelecidos e que, claro, haja a aprovação na visita domiciliar do Nair. Agora, atualmente, são 312 participantes dessa bolsa. Alguns já vão se formar, vão abrir novas vagas. No ano passado, foram 320 ofertados. Esse ano, são 350. Por que houve esse aumento? Isso foi um compromisso da universidade desde o início da nossa gestão. de aumentar o número de bolsas de assistência estudantil a cada ano. Então, nós temos feito esse aporte auxiliar, adicional de bolsas de assistência estudantil nos anos consecutivos. Então, ano passado, nós aumentamos cerca de 25 bolsas. Esse ano, novamente, em torno de 25 bolsas. E, ano que vem, provavelmente, esse número vai ultrapassar as 350 bolsas ofertadas. Como é que funciona? Um aluno participa de pesquisa dentro da área de atuação dele? É, ele tem um plano de trabalho que ele desenvolve. A bolsa, ela não é meramente assistencialista. Ele tem que desenvolver um plano de trabalho atrelado a um professor da graduação que vai acompanhar o desenvolvimento desse plano de trabalho. O objetivo não só é manter o aluno dentro da universidade, como também capacitar esse aluno em termos de pesquisa, pesquisa, extensão ou ensino para o seu currículo. Tem a quantidade de horas que esse aluno trabalha? Não, não tem uma quantidade de horas fixa, mas ele tem que se dedicar ao projeto e seguir o plano de trabalho e, no final do período, entregar o relatório. E é um ano de bolsa auxílio? Um ano de bolsa auxílio renovável se ele for selecionado novamente. Ok, professor. Muito obrigada por suas informações. Só lembrando que as inscrições acontecem exclusivamente pelo site da instituição, que é www.epa.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre a arborização urbana. Nas ruas de Belém é comum encontrarmos árvores da espécie Ficus beijamina, que são fáceis de podar e muito utilizada como objeto de ornamentação à frente das residências. Mas é preciso cuidado porque caem facilmente, principalmente nesse período de chuva. Uma lei municipal estabelece a retirada dessas árvores do centro urbano para evitar acidentes. A árvore não chega a ser alta, mas causa graves danos tanto no ambiente em que está, quanto em veículos ou pessoas que estiverem nas proximidades. A espécie Ficus beijamina é inadequada para a arborização urbana. A queda com prejuízo de materiais, quebra de fiação elétrica, de rede elétrica, de rede telefônica, quebrar tubulação de água por causa da raiz dela, que é uma raiz muito agressiva, ela pode quebrar a tubulação fazendo com que a população fique até sem água e sem luz, por conta dessa queda. Principalmente, ela se acentua nesse período de chuva. O que é que a gente vem fazendo? A gente vem retirando essas árvores, mas quedas são iminentes. Numa cidade arborizada, a gente teve um exemplo de Porto Alegre, que caiu mais de mil árvores, dez mil árvores, é muitas árvores por conta de chuva. Em Belém, são muitos os lugares com essas árvores na paisagem. No início desta semana, uma delas caiu na Travessa 9 de janeiro e danificou a calçada e tubulações. Para evitar que isso aconteça, são feitas retiradas gradativas da espécie da área urbana. As retiradas são feitas de forma gradativa e substituição para a espécie adequada. As retiradas estão previstas na Lei 8.596 de 2007. Essa lei veio para melhorar a arborização da cidade. Belém estava infestada com uma espécie de ficus benjamina, que é uma espécie danosa à arborização da cidade, pelo crescimento e não ter raiz de sustentação. Como nós estamos em uma cidade onde o nosso índice cloveométrico é muito grande, essas árvores são de fácil tombamento na cidade, colocando em risco pessoas, veículos. Então, essa Lei de 2007 veio para a gente remover. Para diminuir a queda das árvores, existe um manual de arborização da cidade, elaborado em 2013 e que prevê a melhor forma de plantio, levando em consideração as especificidades da área a ser arborizada e também da árvore que será plantada nesse local. Mas como a quantidade é muito grande que tem na cidade, a Secretaria vem, ao longo dos anos, removendo, semanalmente, diariamente, retirando essas árvores e substituindo por outras, baseado no novo manual de arborização que a cidade tem, de que espécie plantar, a espécie adequada para aquela rua, para aquela avenida, para aquela travessa, para aquele canteiro central, espécie adequada, o tamanho adequado da calçada, como plantar aquela espécie para ela poder vir contribuir para a arborização da cidade. Desde a última sexta-feira, aqui em Belém, já está valendo o decreto municipal referente à comercialização do pescado no período da Semana Santa. Tamela Almeida tem mais informações. O decreto municipal tem o objetivo de equilibrar o preço e controlar a entrada e saída do pescado para a Semana Santa. Este mesmo decreto estará em vigor até o dia 25 de março. E neste período haverá fiscalização através dos órgãos de segurança. Só que em Belém haverá 11 pontos de vendas do pescado. O horário de funcionamento do mercado do peixe e da pedra de peixe também será diferenciado. Na pedra do peixe, até o dia 25 de março, o horário será de meia-noite até às 7 horas da manhã. Já no mercado do peixe, o horário permanece de 6 horas da manhã até às 15 horas nas quartas e quintas-feiras e de 6 horas da manhã até 1 hora da tarde nos demais dias da semana. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Em quase três anos de trabalho, aqui em Belém, a Fazenda Esperança tem um papel fundamental na recuperação de dependentes químicos. Na manhã de ontem, dois acolhidos receberam o certificado de conclusão do tratamento. Com o tripé da convivência em família, do processo pedagógico e da espiritualidade, a Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré viveu um momento especial no dia 6 de março. Pela primeira vez, dois dos 14 acolhidos receberam o certificado de conclusão do tratamento depois de um ano de experiência. O momento ficou marcado por uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, de seu bispo auxiliar, Dom Erineu Romã, que após a comunhão entregou o diploma para os acolhidos. A Fazenda da Esperança tem um papel fundamental na vida deles. Eu fui conhecer um Deus que eu não conhecia, né? Deixar Ele entrar no meu coração para eu poder seguir o caminho dEle agora, que é a verdade e a luz. Isso que ficou muito grande no meu coração. Aprender a perdoar, aprender a amar o próximo, se fazer família, que isso tudo era coisa que eu não sabia. Então aqui dentro eu pude aprender tudo isso, amar, ser amado principalmente. A Fazenda traz isso em nossas vidas. A Fazenda da Esperança foi onde eu pude redescobrir o sentido da minha vida, pois lá fora eu estava num mundo obscuro, e aqui dentro eu pude encontrar Deus novamente na minha vida. Então hoje aqui dentro da Fazenda, ela tem uma grande proporcionalidade na minha vida, por causa que eu pude aprender a amar a Deus, aprender a ter um novo estilo de vida e aprender a ser uma nova criatura perante Deus. Os pais que acompanharam o trabalho de perto ficaram emocionados. Primeiro muito emocionado, né? Uma data que vai ficar marcada, por causa do... Hoje meu filho fazendo um ano, estamos aqui para compartilhar com ele esse momento, muito feliz, nós estamos muito felizes, eu e minha esposa, mas graças a Deus concluí o ano que é um... Não é fácil fazer um ano na Fazenda da Esperança, principalmente meu filho que ainda é muito jovem, né? Mas graças a Deus hoje está se completando o ano. A convivência da Fazenda da Esperança vem mostrar que a evangelização é o caminho da salvação. Como nós estamos no ano santo da misericórdia, aqui a gente vê a concretização da misericórdia divina, a recuperação de uma pessoa, a cura de uma pessoa que estava totalmente dependente. Então parabéns à Fazenda da Esperança, a todos aqueles que atuam aqui na Fazenda da Esperança, aos parceiros que trabalham em conjunto nesse grande projeto que cada vez mais cresce, se desenvolve aqui na nossa área metropolitana que nós estamos vendo, os frutos que serão colhidos aqui da Fazenda da Esperança. Hoje temos a alegria de ver os dois primeiros que terminam o seu ano. Começamos aqui na carência de tudo, mas durante este ano a resposta da providência de Deus foi impressionante. O quanto de gente colaborando, instituições particulares, governativas, a sensibilidade da sociedade com a Fazenda da Esperança. Para nós existe uma coisa muito clara, nas mais de 100 unidades da Fazenda da Esperança que existem no mundo, estamos convictos que a única coisa que recupera da droga ou de qualquer outro vício é o evangelho. Belém é a quinta cidade aqui no Pará receber a Fazenda Esperança, que já tem sede em Bragança, Abaetetuba, Obdus e Tucumã. Todo o trabalho realizado aqui é voluntário. As pessoas que tiveram com esse problema, o primeiro ponto é procurar o nosso escritório que fica na arquidiocese, na nossa sala lá. Lá vai receber todas as orientações de como entrar na fazenda. E quem quiser ser voluntário, também é o mesmo passo, procure o nosso escritório na arquidiocese, ou pode vir aqui conhecer o nosso espaço dentro da fazenda e ver o que a gente já realiza aqui, para ver o que a pessoa se sensibilizar realmente com o que nós fazemos aqui dentro da fazenda. Os acolhidos que concluíram o tratamento já têm muitos planos. Me dou para a fazenda mais seis meses, para depois eu construir vida nova lá fora. A fazenda propõe os doze meses aqui dentro e ela propõe mais um mês lá fora, de experiência. E depois desse meu mês lá fora, eu pretendo voltar para a fazenda para dar de graça o que eu recebi de graça, que é o Evangelho e a Vivência da Palavra. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto